Essa, essa mina, ela tá mó gostosa E pros pais, ela não deixa nada Ela pensa que é sucessada, um moleque é linda Ela tá de palo, ela tá de calar no caralho Ela tá de palo, ela tá de calar no caralho Ela tá de calar no caralho Ela tá de calar no caralho